Então tá aí, eu vou bater o ranja de novo, pera aí, ó 100 metros, lá tá 101, opa lá vai aí, certo? 100 metros, aí ó a carabina tá aí, bancada fixa, então tá aí. Fazendo um acerto de luneta, aqui, 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 aqui deu um ventozinho, eu parei, então eu só tenho mais uma chance ali, ó, papel a 100 metros. Dá mais um tiro aqui. E aí, ó, vamos lá medir, ó, certo? Então aqui eu tava acertando a luneta, esse aqui eu acertei, esse aqui deu um ventozinho, eu parei, aí eu só tinha mais essa chance aqui, ó. O objetivo é moeda de 10 centavos, no papel a 100 metros. Então vamos lá medir ele. Aqui, ó. Vamos acoplar a parte. Tá vendo aí? Deixa eu dar uma focada. Aí, ó, todo mundo sabe que aquele alvo lá tá 100, 101, já medi. Né? Então não adianta. Aqui tá a carabina. Ó. Aqui a bancada é fixa, né? Não tem como falar que muda de lugar. E o alvo lá também é fixo. Vou pôr a parte de novo. Focar. Aí, agora vamos lá medir ele, ó. Que é esse aqui, ó. Certo? Então, aqui eu tava fazendo luneta. Aqui eu achei o POI. Fui fazer aquilo ali, deu um ventinho e eu parei. E essa aqui era a minha última chance, ó. Vamos lá medir pra ver se deu os 10 centavos, ó. Certo? Então tá aí, ó. Carabina tá aí. Não gosto de estativa, só sandbag. É chumbado no chão. E aí nós vamos lá. Nos 100 metros. Já batiu o range aí. Então não tem como mentir. Vamos lá passar a moedinha pra ver o que é que deu. Porque longe não dá pra saber, não. Ó. O vídeo vai ficar grande. Isso aqui eu acho que tá me atrapalhando. Corta esse mato aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O mato alto daqui era bonito. Acho que não deu os 10 centavos não, hein? Moeda de 10 centavos e esse foi o fly. Todo mundo sabe que tem fly. Certo? Deu ou não deu? Moeda de 10 centavos. Certo?